Vem meu amigo, de volta com o nosso programa agora que é o programa da comunidade, é o programa bom meu amigo, deixa eu chamar agora a Bárbara, Bárbara ainda tá na ponta negra, acho que essa Bárbara vai bem tomar um banho nessa ponta negra, olha, tô achando, Bárbara meu amor, fala aí com a gente, o que você tá fazendo por aí, encontrou mais algumas pessoas, como é que tá por aí Bárbara? Ah, Patrícia, nesse momento eu tô só curtindo aqui o meu, esse feriado, né, dia 1º de janeiro, olha só, que vista linda, pessoas maravilhosas aqui, sorridentes, toda uma energia positiva, né? Aproveitando um pouco, né, Patrícia? Mas eu tô aqui, olha só, eu quero só me despedir aí de vocês, viu? Essa é a minha última participação do programa agora, desse primeiro dia do ano, aproveitando aqui na ponta negra pra falar com as pessoas e quero desejar aí um feliz ano novo, um ano de muita prosperidade, de muita positividade, que você possa realizar os seus sonhos, realizar suas metas, seus objetivos. É isso que eu desejo aí pra todos aí da TV em Tempo e também pra todos que estão nos assistindo nesse programa maravilhoso, que é o programa da comunidade. Eu espero você mais tarde no JET, viu? No Jornal em Tempo. Volto com você, Patrícia. Muito obrigada a você, Bárbara, um feliz ano novo pra você, tá bom, minha querida? Feliz ano novo. A última coisa pra você, deixa eu falar agora com a Alina. Alina, você quer dar, dá mais uma vez o telefone, Alina, o teu contato? Vamos lá, é 092-99320-1411, esse é o nosso telefone do sucesso, viu? Do sucesso. Eita, o telefone do sucesso. Alina, dá uma mensagem, você querida dar uma mensagem também, né? Isso, isso. Hoje a gente nem parou ainda, a gente tá aqui muito cansado, quero agradecer a toda a turma massa da Zona Leste e não esquecendo que daqui a pouquinho já vamos emendar de novo. Daqui a pouquinho vamos estar no Santo Antônio, Santo Antônio, vamos lá pra Cidade de Deus, Balneário dos Amigos e vamos finalizar a noite lá no Boteco do Bahamas, lá no Jorge Teixeira, viu? Quero agradecer a galera massa, meus patrocinadores estão aí, minha filha linda que tá me assistindo aí também e toda a equipe massa do programa do Agora, viu? Obrigado pelo convite e vamos embora com o meu forró sempre escuro, hein? Vem cá, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu agradecer aqui, Alina, quero agradecer a você, ao Caio, a toda a banda, porque assim, eu vi um compromisso muito bonito, viu? Assim que começa, o sucesso ele começa aí, é quando você tem uma responsabilidade, um compromisso com todo mundo. Eu quero agradecer também em nome de toda a produção, inclusive da Dani, da Dani, que você mandou os corações de isso assim pra Dani, Dani? Felizinha, feliz ano novo, depois nas conversas. A Dani tá me dindo, tá me beijando aí, olha aí, Dani, um feliz ano novo pra você, cadê o tchau, Dani? É isso, um feliz ano novo pra toda a equipe de produção aqui do Agora, eu quero agradecer a vocês, parabéns, vão em frente, vocês vão ser, já são sucesso, mas vão ser mais ainda em 2020. Acredita, hein? Recebe isso aí, porque com certeza o sucesso tá de portas abertas pra vocês. Eu quero desejar a todos vocês, deixa eu ver aqui, vem com a Carrui, deixa eu desejar a todos vocês, os telespectadores do programa Agora, os telespectadores de toda a programação da TV em Tempo, um feliz ano novo, mas pensa no ano novo abençoado. É o que eu desejo pra cada um de vocês, um super beijo e até a próxima. Feliz ano novo! Fique com mais um pouco aqui dessa banda, que arrasou e continua arrasando a cidade. Beijo, gente! Bora, meu forró, bora, meu forró, daquele jeito, vai! Feliz ano novo a todos os telespectadores, vai, meu forró! Uma noite de estrelas Sai mostrar pra se ar De maldadas namorados Em nome de soberana calçada Ótica, novo estilo Em nome de espaço divas Vem, vai E era um dia tão bonito O amor entre nós dois Assumimos Vai, meu parró Sem saber que a tempestade Deixa pra depois Vou lembrar, vou lembrar Do nosso amor